Vamos começar com essa técnica. Olha como ela é linda. Eu fiz essa primeira e nós vamos então hoje a gente vai estar dando o pontapé inicial em alguns blocos com essa técnica incrível. Eu sou Maria Antônia, você está no canal Costurando com Cores na Varanda. E se você gosta desse assunto, eu vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Eu fiz esse porta-corpo e eu estou achando ele tão suave porque as minhas coisas normalmente tem coisas muito fortes, muito firmes e está essa solidade aqui. Olha, super medo. Mas vamos lá. Hoje está chovendo. Sabe aquele domingo chuvoso, gostoso, de fazer patchwork? Não está. Como sempre, eu fiz um esquema no caderno quadriculado que eu adoro, mesmo porque para mostrar é muito mais fácil. Eu tinha dito que eu ia fazer jogo americano e vou, mas como eu estou precisando de porta-copo, vocês não acreditam que eu estou usando na minha escrivaninha, no meu criado-mudo, um pedaço de papel dobrado para colocar o copo em cima. Vocês acreditam? Aí eu pensei, eu primeiro vou fazer dois porta-copos, depois eu passo para o jogo americano. Mas aí eu pensei uma coisa que eu achei legal, depois vocês me dizem o que vocês acham. Eu pensei de a gente fazer, desculpa, vários porta-copos, porque existem várias. Esse é o lockheb mais tradicional de todas. Mas existem vários, inclusive tradicionais também, e depois tem variações que já foram acontecendo ao longo do tempo, então tem muita opção. Eu pensei em fazer alguns no formato de porta-copo, porque mesmo porque o lockheb, você pode variar o que quiser, mas ele sempre vai ficar um quadrado. E o jogo americano é retangular, então a gente vai ter que criar uma forma dele ficar retangular. Eu, e vão existir várias, a gente vai fazer várias, vão ficar todas lindas. Mas eu pensei nisso, fazer primeiro vários bloquinhos, que vão ser porta-copos, depois a gente pula no jogo americano. Tá bom? Deixa eu contar a história do lockheb, porque ela é muito interessante. Porque aí, porque assim, o que é que significa tradução de lockheb, cabana de toras? Aí você pensa, mas o que cabana de toras tem a ver com o patchwork? Nada, vê? Tem tudo a ver. Pelo seguinte, o patchwork, ele é uma arte milenar. É do tempo em que não existia tecido com a abundância que a gente tem hoje. Então as mulheres aumentavam. em todo lugar, inclusive tem técnicas incríveis, na China, o sashiko, tem cada coisa maravilhosa que a galera fazia emendando o retalho, porque não tinha tecido, tinha que emendar o retalho pra fazer alguma coisa. Então comprava um corte pra um vestido, que era um elemento, e depois pegava os retalhos e saia fazendo alguma coisa. Bom, então lá na Europa tinha o patchwork. Quando vieram os imigrantes pro Canadá e pros Estados Unidos, as mulheres criaram essa técnica que lembra o formato da cabana de toras deles, o jeito de ser emendadas, né? Porque eles faziam, pra quem assiste filme faroeste, que nem eu adoro, eu adoro, gente. Ontem mesmo assisti, tinha lá um tecido de lock cabin, coisa mais linda. E as cabanas eram de toras encaixadas. E é isso. Esse encaixe lembra as cabanas de toras. E uma coisa que eu achei super interessante é esse quadradinho do meio. O quadradinho do meio, elas sempre começavam com o vermelho, remetendo a reunião delas em torno do fogão, porque costurava a mão. E aí, como era tudo muito longe pra socializar, elas se reuniam pra fazer coisas com de lock cabin. Então, elas ficavam reunidas em volta lá da fogueira. Fogão a lenha, lareira, fogões lá que elas usavam. Que lembrava, isso aqui, esse vermelho, remete exatamente a essas reuniões em volta do fogo. Então, tradicionalmente, um lado claro, eu coloquei duas cores pra cada lado, mas se vocês observarem, eu procurei fazer o lado de cá mais claro que o lado de cá. E muitas vezes é usado o mesmo tecido pra um lado e o mesmo tecido pro outro lado. E fica lindo, porque mesmo sendo o mesmo tecido, a junção forma um desenho. Bom, agora vamos, chega de história e vamos até aqui. O porta-copo que eu quero fazer, ele vai ter 12 centímetros. Então, outra coisa, pra formar um quadrado, ele vai ter que ter sempre, olha aqui ó, dois pra cá, dois pra cá, dois pra cá, dois pra cá. Sempre formando um quadrado. Então, ele sempre vai ter, você começa pelo meio e tem duas tiras pra cada lado e aí a gente sempre vai ter o quadrado. Sentido horário, um, dois, três, sempre assim, no sentido horário, no tamanho que você quiser, mas sempre no sentido horário. E se você fizer com o mesmo tecido, você pegar o mesmo tecido, colocar um pro lado, outro pro outro, vai ter o formato. Então, vai ter um desenho muito lindo. O porta-copo, ele vai ter 12, então eu vou precisar de 4. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vai, peraí. Pra fazer o porta-copo, eu decidi usar tirinhos de 3 centímetros, porque com menos vai ficar muito pequenininho. Então, como a margem de costura da minha máquina, gente, já me pediram uma vez, só algumas coisas pra máquina doméstica, tudo que eu faço, você faz na doméstica em muito tempo. Durante muito tempo eu trabalhei com a doméstica, depois eu passei pra industrial, mas já tô querendo comprar uma doméstica com ponto decorativo. Então, tranquila, que tudo isso é fazer na doméstica velha, não importa, porque aqui você usa só ponto reto. Então, olha só, eu vou fazer com 4 centímetros, que a minha margem de costura é de meio centímetro. Então, como eu quero que ela tenha 3 no final, eu vou fazer com 4. As tiras, eu só me preocupei com a largura, porque como é uma pecinha pequenininha, eu vou cortando, eu vou fazendo e vou acertando na base de corte. Vamos à nossa postura? Então, a gente começa com um quadradinho vermelho. E, como eu disse antes, eu cortei tiras de uma forma aleatória. Eu cuidei do comprimento, da largura C4, mas o comprimento eu não me preocupei, não fiz conta. O ponto, eu tô usando aqui o 1,5. Tava 1, mas o 1,5 tá bom. Porque quando você vai fazer outra técnica mais emendadinha, aí você dá preferência pro 1. Mas essa aqui não é tanto. Aí você faz isso, vinca e bora pra base de corte. A gente trabalha com a base de corte. Se você não tiver, não tem problema, você usa régua e tesoura. E aqui, eu já tô marcando 3,5, porque eu já comi 1,5 nessa costura. Então, olha isso. De novo pra lá. Bom, então agora a gente tem o quadradinho central e o quadradinho de cima. Agora a gente vem pra cá, que é o sentido horário, né? Só que eu vou fazer assim. Eu tô usando pra medir 3,5 aqui. E tô colocando essa, uma outra linha, nessa reta da costura. Agora a gente vai pro outro lado. Olha, já tem esse lado, agora a gente vai com cinza. Nós estamos fazendo só uma, né? Então, aí fica, vai lá, vem cá. Mas existe um jeito de você fazer isso em sério. Que é muito legal, porque vai ter uma hora que eu vou mostrar pra vocês. E mesmo se você não fizer em sério, em sério se você for fazer alguma peça grande, da mesma cor, aí você consegue fazer isso em sério. Mas mesmo que você queira fazer de várias cores, você vem na máquina, costura um monte, e depois vai lá e corta um monte. É que eu tô fazendo uma, né? Olha aqui. O centro, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, agora a gente vem pra cá com cinza. Eu gosto de pôr os quadradinhos pra cima, pra não me perder na hora de finalizar, porque eu tô trabalhando com a tira sem comprimento, né? Você pode fazer todos os cálculos e cortar as tiras no comprimento setinho. Ainda mais se você for fazer uma peça muito grande. Mais uma. Você pode passar, você pode fazer também um ferro. Gente, tem uns ferrinhos pequenininhos pra gente ter do lado da mesa. Eu até coloquei o link na descrição do vídeo. Eles são muito fofinhos e muito práticos, porque eles são pequenininhos. Não é aquele ferro enorme? Então, pra gente, ele é próprio mesmo, pra pé de louco. Porque, em vez de vincar, você corre lá e passa. E é isso. Isso é uma coisa que eu quero falar com vocês. O dia hoje está escuro. Eu não... Não tem aquela iluminação. Eu tinha, mas ela é muito frágilzinha. A que eu tinha era frágil, quem não? Quando a gente começa, a gente não sabe, não conhece a qualidade das coisas, apanha. Bom, mas o que eu quero falar é o seguinte. Aqui na descrição do vídeo, dá um pulo na descrição do vídeo, porque eu tenho muitas informações lá. Inclusive, tem a lojinha... Ó, eu começo a falar uma coisa e mudo de assunto, né? Peraí. Um, dois. Um, dois. Um, tá faltando o dois. E aqui tem dois. Então, vamos lá. Depois eu corto aquele. Então, aqui na descrição do vídeo, tem informação. Sempre tem informações importantes. E, às vezes, alguma coisa que eu falei aqui, e depois eu vejo que eu falei e que eu me confundi. E tem a lojinha da... Costurando com a Cores na Baranda. Porque eu fico encontrando umas coisas. Eu procuro nos... Olha... Tá pronto. Vamos tocar? Eu encontro umas coisas na internet bem legais. E aí eu coloco o link lá. E, inclusive... Se vocês comprarem com esse link, eu vou ganhar uma pequena comissão. Não é nada do outro mundo, mas é de grão em grão, que a galinha espapa, né? Aí me ajuda. Gente... Ele tá bem delicado, né? Pra quem gosta de uma explosão de cor, é pra ser. E agora eu vou refilar novamente, pra ele ficar bem certinho. Mesmo que fique um pouquinho... Mas eu tava falando da lojinha, né? A lojinha da costurando, que tem vários links legais. Eu acho que eu vou pôr essa última aqui, com 3 centímetros. Vai ficar um tamanho legal. Seria uma tela do mesmo tamanho, né? Mas... Não tem problema. Vai ficar muito grande com o porta-copo. E... Então, é isso. Dá um pulo lá na... Dá um pulo na descrição, e vai lá na minha lojinha, tem umas coisas legais, inclusive coisas que eu quero comprar. Esse ferro, eu vou comprar ele assim que... que der. Tem muita coisa. Eu diminuí o tamanho das últimas tiras. E agora... Olha isso, gente. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Vou fazer embaixo impermeável. Longe, eu vou fazer. Até o fim, né? Eu queria mostrar o bloco. Mas já que eu falei do porta-copo, bora fazer? A luz tá dando uma sombra. Não tem escapatória. Eu vou fazer isso aqui. Eu tenho um baguncino aqui, que eu uso pra forrar vental. Então, eu vou usar ele... nesse... Porque pra ser um porta-copo, igual eu quero. Que vai ficar em cima da mesa. Vai ficar em cima da minha escrivaninha. Foi herança do meu avô. A minha mesa de cabeceira também. Então, o que você faz? Direito com direito. Eu cortei o quadrado certinho. Direito com direito. E costura aqui na margem. Eu tô montando o ponto que eu uso de 1,5, tá? Que eu uso no patchwork. Esse aqui... é o jeito mais fácil de fazer um porta-copo. Até um jogo americano, como a gente vai fazer outro, a gente... Eu tô pensando em fazer cada um de um jeito. Um com viés. E aproveito e ensino acabamentos diferentes, né? Eu gosto sempre de começar com o mais fácil. Essa tesourinha... Estão vendo o que eu tô fazendo? Essa tesourinha aqui, ela é muito achatadinha, então, ela é muito legal pra você fazer o que eu tô fazendo. que é firmar o tecido na esquina. Então, é legal você dar um retrocesso. E aqui, eu também... Era pra eu ter começado aqui, né? Não se distrai. Porque tem que ficar uma parte sem costura pra gente poder desvirar. Aqui, ó, que linha rosa. Então, tá fácil de eu mostrar. Eu costurei aqui. Vou dar um acertadinho. Tirar a pontinha pra virar melhor. Toda vez que você chega no quadradinho, você dá um retrocesso sem sair do lugar pra firmar bem o ponto. E agora eu desvirar. E o porta-copos tá pronto. Ele tá bonito, mas eu gosto de cores mais fortes, pra falar a verdade, pra vocês. Mas é que essa aqui com a minha é tão bonita, né? Eu vou colocar ela. Quando eu tinha... Quando eu tinha na produção, cuidado na hora de desvirar, tá, gente? Pra não furar. Aí, ó, furei. Mesmo porque... Ainda bem que é meu, né? Mesmo porque esse bagulho é muito sensível. E aí, se você tiver insegura, o que você faz? Você pega uma agulha e vem aqui pro chão, pelo tecido. Vendo? Você enfia e vem pro chão. Porque aí não vai furar. Não vou... Vou enfiar esse negócio mesmo. Com cuidado. Se você enfiar sem pressa, dá certo. Mas, por exemplo, você vai fazer uma camisa de... Uma camisa com angola, com colarinho. Quando você faz uma camisa com colarinho, você consegue até certo ponto ir com a... Uma agulha, né? Com alguma coisa. Mas chega uma hora que você não consegue se ela for pontudinha. E aí, você usa essa técnica de ir com a agulha Pronto. Agora, o que que eu faço? Dobro aqui, dobro aqui, dobro aqui, vinco e passo um pêssego ponto em volta dela toda. porque aí vai ficar essa bonitura. Quando eu for passar, eu não vou poder passar porque tem a passadinha final. Aqui eu já ponho ponto de pêssego, né? O quadro. vem com a tesourinha pra... não dá ajuda. A questão é a seguinte, quando você tá usando, né? Você tá costurando, costuma empurrar o tecido. Ainda mais nesse nosso caso, que tem muita costura. Então, quando você firma, você não deixa o tecido andar. E aí, não te faz... Gente, eu tô usando... Ai, vocês não acreditam. Eu tô com a linha rosa na canelinha. Eu tinha colocado porque eu tava sem e não tinha problema. Especi que o... que o bagulho é branco. Olha, quando você faz isso, você não deixa o seu tecido ser empurrado pelo calcador. E aí, você não... não vai ficar com o negócio empurrado. Porque acontece demais. Quando chega aqui no final, tá um bololô. Aqui um retrocesso sem sair do lugar. E meu porta-copo está pronto. Gente, o nosso bloco, meu porta-copo, tá pronto. Aqui tá intermeável. Você poderia usar... Você pode usar um outro tecido. Você pode colocar um acoplado pra ficar fofinho. Aí vai do que você quer fazer. Se você for vender e for inventar de pôr-copo, vai encarecer bem. Porque... Vai ficar mais caro, né? Ainda mais se for um jogo americano. Fica carabéns. Aí o lojista fica com dificuldade pra vender, infelizmente. mais se você faz assim, mas se você faz assim, você tira... Ah, depois eu tenho que ver o valor. Vai ter lá. Gente, se vocês comprarem esse bagulho, lá na minha lojinha tem a gramatura. Esse aqui é mais fino. pra fazer necessário e tal, eu uso 30. 0,30. 30 milímetros. Esse aqui é 20. Ah, tá. Esse aqui é fininho. Então, não encontre errado, não. Preste atenção pra não ficar com raiva de mim depois, tá bom? Então, é isso. Pra esse aqui, eu achei suficiente. Esse aqui é só pra dar uma impermeabilizada. O que vocês acharam da nossa primeira aula de Law Kevin gostaram? Então, deixe o seu comentário. Gente, eu amo quando vocês deixam comentário e vocês são muito carinhosos. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Fiquem com Deus e até a próxima aula com mais um bloco, mais um porta-copo dessa técnica incrível que é Law Kevin.